Fala pessoal, tudo bom? Se você quer saber sobre esse produto digital, provavelmente se você veio aqui nesse vídeo, é porque você quer saber especificamente desse produto, desse curso, ou desse material, um material digital, enfim, se você quer saber mais informações desse produto, fica até o final desse vídeo, tá? Esse produto é um produto digital, onde você vai aprender todo o passo a passo, como se desenvolver nessa área que você veio procurar, e assim pessoal, vale muito a pena você fazer a sua compra, eu vou deixar aqui o site oficial na descrição, esse material tem me ajudado bastante, esse curso tem me ajudado bastante ao meu desenvolvimento pessoal, tá? Então vale muito a pena aí, para quem quer começar no mercado, quem quer começar com esse propósito de evoluir profissionalmente, vale muito a pena, tá? Eu quero deixar para você também um alerta muito importante, para você não estar caindo em nenhum tipo de golpe, tá? É que esse produto tem sido bem requisitado aí no mercado, muitas pessoas estão comprando, e muitas dessas pessoas estão caindo em golpe, tá? Por quê? Porque estão querendo comprar um material falso, tá? Para vocês terem uma ideia, esse produto, ele é só comercializado pela Hotmart, tá? A Hotmart é uma gerenciadora de pagamento, onde você consegue aí fazer a sua compra com segurança, tá? E quando você clicar no primeiro link da descrição, você vai ter essa informação, né? Quando você for finalizar a sua compra, você vai ter essa informação que esse produto é um produto que está num site oficial, tá? A vantagem de você comprar no site oficial é que, quando você fazer a sua compra, você vai realmente receber seu produto, tá? Então tem muitos sites aí no Google, onde está falsificando esse produto, tá? E tome muito cuidado aí na hora de você sair desse vídeo e não finalizar a sua compra, tá? Então eu recomendo para vocês aqui o site oficial que vai estar na descrição. E assim, pessoal, eu estou gostando bastante, como eu falei, vale muito a pena o investimento, tá? Vocês têm que pensar que isso é um investimento para vocês, tá? É algo que vai trazer um alto valor para a sua vida, tá? Então eu recomendo bastante esse material, né? Esse curso digital, enfim, né? Espero que esse vídeo aqui ajude vocês, tá? E esse vídeo aqui para vocês não estarem caindo nenhum tipo de golpe, tá? Trazendo um alerta muito importante para vocês, tá? Eu não sou muito bom em gravar vídeo, mas o meu foco desse vídeo aqui foi trazer, né? Desse áudio aqui para trazer para vocês que... Para trazer para vocês esse alerta, tá? Não sou muito bom, como eu falei, em gravar vídeo, mas espero que vocês aí tenham visto esse alerta aí que eu vim trazer para vocês, tá? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau. E sucesso aí para vocês quando vocês finalizarem a sua compra. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.